Hello my friends, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a gente tá aqui no carro, olha só E depois de muitos meses no frio, gente, temperaturas negativas Hoje o dia tá muito gostoso, vai fazer calor Então a gente acabou de sair da igreja, vamos almoçar num fud truck brasileiro com comidinha brasileira E depois a gente vai passear num parque, num Ford desativado, né amor? Preparados? Bora! Bora! Bom pessoal, como vocês viram então, no vídeo de hoje a gente vai fazer um passeio numa cidade chamada Baltimore Antes de mais nada, já para tudo, deixa o seu like porque ajuda muito o canal Se inscreve se você ainda não for inscrito pra poder receber notificação assim que sair um vídeo novo E já comenta aqui embaixo de onde você tá assistindo esse vídeo pra eu saber, combinado? A cidade de Baltimore é a maior aqui do estado de Maryland onde a gente mora Mas ela não é a capital do estado, a capital é a Nápoles Maryland é um estado mais de interior, mais pacato, sem movimentação Mas Baltimore por ser uma grande cidade tem muitos prédios, bastante movimento Olha só, vou mostrar um pouquinho pra vocês Aos domingos é dia da gente ir na igreja e os cultos na igreja que a gente vai, ele acontece pela manhã Então sempre depois do culto, a gente vai em algum lugar pra comer Porque se eu for preparar almoço em casa, a gente vai almoçar muito tarde Então hoje, como eu disse pra vocês, a gente vai comer num comércio brasileiro Que eu vou mostrar tudo pra vocês lá também, a comida é super gostosa E fica lá na cidade de Baltimore Perto desse lugar tem um antigo forte desativado Que eu também vou mostrar pra vocês Lá foi palco de muitas guerras, tem canhões desativados Fica ligadinho, assiste esse vídeo até o final Porque eu vou levar você pra conhecer junto com a gente um pouco desse lugar lindo Fica ligadinho, assiste esse vídeo até o final Olha só, gente, como já muda o clima, o ambiente A gente vê prédios, movimentação, bem diferente Olha que lugar gostoso, gente Baltimore, fica rodeado pelo mar Um braço do oceano, né Então aqui tem muitas marinas, muitos comércios à beira do mar Aquele cruzeiro lá que eu mostrei pra vocês, inclusive Por isso que o forte também fica aqui É bem intencional a localização dele Chegamos na primeira parada Olha que lugar gostoso, gente Bem brasileiro E a Nantali pedindo a nossa comida E aí, mãe, o que tem de bom de cardápio hoje, hein? Ó, eles têm feijoada, picanha, frango Aí tem os acompanhamentos aqui, ó E o que é mangioca frita com carne de croquete Muito bom E o que foi que você escolheu pra gente hoje, amor? Foi feijoada pra gente Super ataca-taca de novo Taca-taca Enquanto a comida não chega Vou contar pra vocês uma coisa que eu percebi Todas as vezes que eu venho aqui Tem gente de todas as nacionalidades Não é só brasileira Inclusive os donos falaram pra gente Que o maior público são os americanos, acreditem Nosso prato chegou Eu quero mostrar aqui pra vocês Olha isso, gente Completo A feijoada aqui Aí a Alice já quer pegar as bandeirinhas Olha lá Ela já pegou dali também, amor Já tá ali Muito bom O cheiro tá muito gostoso A bichinha gosta tanto de feijoada Que ela não quis nem misturar aqui no arroz Tá bom, filha? E aí, amor? Tá gostosa? E aí, Sophie? A dona Sofia gosta de feijoada Mas olha lá o que ela ama mesmo E aí a gente pediu coxinha E olha isso Mas a coxinha é gostosa E aí, amor? Ela gostou Acabou essa coxinha aí? Melhor daqui Que a gente já comeu até hoje, né? Com o frango? É, com o frango da toberia Alessia Alessia Vem cá Eu tô com medo Vamos parar na calcita? Não, né? Será que a gente foi homem bem junto? Será que esse lugar daqui é o lambangalhado? O cara entra Agora é de bucho cheio, né, amor? É verdade Já comemos, né? Bora aproveitar o domingo então, gente Eu vou escalar uma árvore E você? Já chegamos aqui Renan tá levando nossas cadeiras Esteira E as crianças Tão levando os filhos delas Olha lá Eu também Amor Olha um barco lá no fundo, gente Passando As crianças estão ali, ó Tentando escalar a árvore Liz Dá tchau Tchau Gente, que eu amo o mar Todo mundo sabe Mas olha isso Que coisa mais linda Há Ou Que coisa mais linda Fala o que você entendeu. Bom, aqui eles montaram mais de 100 prédios sobre a Estrela Fort, que é aqui. Para receber os militares que tinham se machucado na guerra. O Fort McCary, que é esse lugar aqui onde a gente está, foi um lugar de guerra, mas depois na Primeira Guerra Mundial serviu como hospital para receber os soldados feridos da guerra, porque aqui é na beira do mar, então foi o ponto mais fácil de chegar dos soldados feridos. Esse lugar recebeu o nome de Fort McCary por conta de um soldado que não era americano, ele era imigrante, mas lutou pelos Estados Unidos. Ele foi muito importante. Olha esses muros, gente, é da época da guerra. E ali em cima a gente tem até uma pessoa, ó, caracterizada. Aqui é o ponto mais vulnerável, onde morreram muitas pessoas. Olha só esse lugar, gente. As 9 horas da manhã do dia 14 de setembro de 1814, a batalha teve fim e aí eles hastearam a bandeira aqui no Fort. Olha só, esse espaço aqui era onde ficavam os soldados feridos, era o hospital. São construções da época da guerra, gente, surreal. Que lugar é esse, Sophie? Gente, eu acho que isso aqui parece um barco por dentro. E aí, Sophie, descobriu? Descobri, gente. Isso aqui é pólvora que foi usada na guerra pelo McHenry. Olha. Sim, você achou os canhões, Alice? É. Olha aqui uma bola de canhão, gente. Gente, eu acho que eu sei porque isso aqui é usado. Porque eu acho que isso aqui era real, sabe, né? Aí isso aqui eles apontaram pela próxima pra tirar. É. A Sofia também já tá aqui, ó. Apostos. Gente, nós estamos agora onde ficavam os canhões. Olha o tamanho. Olha aqui, amor. Olha aqui. Olha aqui. Olha o farol. Bom, pessoal, esse, como vários parques por aqui, tem horário de abertura e fechamento. Então, agora já tá na hora de ir embora. Os guardas que cuidam daqui já passaram avisando que vai fechar. E o nosso passeio de hoje acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar aquela curtida. Se inscrever se você não for inscrito. E comentar aqui de onde você tá assistindo esse vídeo. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti